Estamos nos aproximando do novo streaming do Grupo Warner, o novo HBO Max. Mês de abril vai ser o mês das revelações. Novo nome, preços e etc. Alguns preços já estão aumentando, vocês sentiram já que nos últimos semanas tiveram alguns reajustes de mensalidade, já é pensando no que vem pela frente. O The Wrap fez uma matéria com uma informação bem interessante para a gente discutir aqui, Rogério. Praticamente isso era assim, vou fazer essa pauta aqui para o Rapadura discutir. Olha aí, Warner Bros. Discovery teme que o nome HBO desative novos assinantes. Por quê? Existe... A gente vai ter uma fusão do HBO Max e Discovery Plus, são dois streams, do mesmo grupo, do grupo Warner Bros. Discovery. Já se discute bastante tempo que o nome HBO é um nome para um público adulto. Normalmente as séries da HBO são para 18 anos, né? Pessoas acima de 18 anos. Dificilmente eles fazem desenho animado, não é muita vibe da HBO, né? Eles fazem conteúdos para adultos mesmo, assim. Até os desenhos animados são para adultos, basicamente. Exato. E aí quando você vê aqui, essa preocupação, ela não é de tudo errada. Ela não é de tudo errada. Quando você quer atingir um stream que atinge público diverso, por exemplo, uma Netflix. A Netflix, ela tem uma área só para crianças na Netflix. Você não vê a Netflix como um stream só para adulto. Tem um espaço infantil gigante. Disney, então... A Disney, na verdade, ela está tentando mudar essa imagem de que é só para o público infantil. Já é o inverso, né? Você coloca o nome Disney, as pessoas pensam assim, peraí, então vai ser 14 anos para baixo? Não vai ser... O público adulto, ele não é muito... Não é muito lugar do público adulto. Aí eles estão mudando isso, o quê? Aumentando a classificação indicativa de algumas obras, como, por exemplo, o Logan, que entrou, o Deadpool, que entrou, e outras coisas que já estão sendo feitas pensando nesse público, né? 16, 18 anos. No caso aqui da Warner Bros. Discovery, eles estão quebrando a cabeça, pensando como é que eles vão dar esse nome. Já é claro. Tipo assim, a gente tem que ser... É praticamente o último mês que a gente vai dizer assim, é HBO Max para sempre, não sei o quê. Vai acabar o nome HBO assim, no nome de um streaming. Porque antes a gente tinha o HBO Go, e agora a gente tem o HBO Max. E a gente vai deixar de ter o nome HBO. O que é que tu acha, Rogério? É uma grife de nome grande que se perde assim, no nome de um streaming, né? A parada que é o seguinte, se fosse uma junção de dois streamings, vamos supor que fosse o HBO Max com a Paramount Plus, por exemplo, não teria esse problema. O negócio é que é uma junção de dois streamings de públicos muito diferentes, porque o Discovery é um streaming para toda a família mesmo. Tem conteúdo infantil lá, mas é um conteúdo de documentários, de coisas de cotidiano, reality shows. Reality shows, e todos eles de nível totalmente familiar. A Warner, ela tem muitos conteúdos, tem conteúdos infantis, tem uma parte... É, Cartoon Network, né? Só pensar, Cartoon Network aí, os Looney Tunes, né? Pernalonga, Patolini, etc. Então, é, quando você fala Warner, não necessariamente vem um conteúdo adulto na sua cabeça, vem todo tipo de conteúdo, conteúdo para a família. Agora, HBO já é outra parada. Porque HBO, quando você pensa em HBO, eu fico aqui lembrando, só tem aquela série que a Catiúcha gosta lá. He's Dark Materials. É, que assim, nem é tão infantil também, né? A própria Catiúcha, eu não assisti, mas a Catiúcha mesmo falou que não é tão infantil. Então, assim, é um conteúdo mais para adultos. Tem aquela parada da HBO, dos peitos, né? De peitinho, todas as paradas. Da HBO ser mais livre com a parada da violência, e nudez, né? Porque HBO é um canal de TV a cabo, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Então, como eles tinham essa facilidade, na verdade, eles tinham essa liberdade, né? Por conta de ser um canal a cabo. Então, eles colocavam já... Inclusive, isso é bem coisa dos anos... Final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? A TV a cabo é diferente da TV aberta. A TV aberta, você não pode mostrar nada. A TV a cabo pode, né? Então, a gente tinha essa imagem, e a HBO era o representante, e ainda é o representante dessa ideia, né? Porque na TV a cabo, Judas, existia uma... Na TV aberta, não. Mas na TV a cabo existia uma forma de você censurar, entre aspas, né? De você adequar os conteúdos. Então, você bloqueava o canal para a criança não acessar a HBO. Até hoje, você... Tipo, se você tem uma claro net da vida assim, você pode dizer assim, vai aparecer conteúdo 18 anos, você ter uma senha. Você tem que colocar aquela senha de quatro dígitos para poder... Desbloquear, né? Só que numa era em que eles não assistiam os streamings, era a única maneira de você conseguir controlar isso, né? Porque na TV aberta, não dava para fazer isso. E aí, é por isso que a TV a cabo, não só norte-americana, como a brasileira e tudo mais, né? Quem se esquece aí do Multishow a uma hora da manhã? Quem? Multishow, meia-noite. Meia-noite, Multishow era pesado. O próprio Telecine, que passava... Quem é que não lembra que existia o clássico Cine Privé, né? Que passava na Band. O Telecine passava, o Telecine Action. Dava ali, uma ou duas horas da manhã, passava todo dia o filme do Cine Privé, rapaz. Exatamente. Então, é por isso que eles tinham essa liberdade, né? De conseguir passar esse tipo de conteúdo. E a HBO é o símbolo disso, principalmente nos Estados Unidos. Eu nem vejo que essa é uma... É uma preocupação deles mundial, sabia? Eu vejo isso como mais realmente uma preocupação nos Estados Unidos. De eles perderem, porque eles têm muita assinatura no Discovery Plus lá. E eles têm muito medo de perder, né? Apesar que eles vão lançar streamings diferentes lá, né? Parece que vai ficar... É, parece que eles vão permanecer com... O norte-americano não gostou muito da parada de você juntar dois streamings. O Discovery Plus tem muito assinante lá nos Estados Unidos. É a turma que gosta de ver os realities deles e os documentários, etc. E eles não querem, tipo... Se juntar os dois, vai ter que pagar mais carinho. Eles não querem, tipo, ter que pagar pela HBO Max se ele assina só o Discovery. Ou se ele assina a HBO Max, ele não quer pagar mais porque vai ter Discovery Plus. Ele nem assina Discovery Plus, entendeu? Então, isso tá rolando a treta, mas aqui vai ter uma real fusão. Mas, aparentemente, não vai deixar de existir o Discovery Plus. Mas a matéria diz o seguinte, ó. A Warner Bros. Discovery está avançando com o plano de retirar o nome HBO do seu principal serviço de streaming, HBO Max. Essa decisão para rebranding, a muito planejada dos serviços combinados HBO Max e Discovery Plus, foi parcialmente informada pela crença da imprensa de que o nome HBO desativa muitos assinantes sem potencial. Informou a Bloomberg recentemente que a The Wrap confirmou de forma independente. Foi lá atrás e confirmou. A mudança do nome destina-se a sinalizar que o serviço não será apenas HBO Max com conteúdo Discovery, nem HBO Max será transferido para o Discovery Plus. O Max, o nome Max, que aparentemente vai ser esse o nome do novo streaming, que não é um nome ruim, tá? Max é um nome bem legal, é o principal candidato, embora o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, tenha dito em uma teleconferência recente que o nome seria oficialmente revelado dia 12 de abril, ou seja, menos de um mês, né? A gente vai ter a revelação disso. Publicamente, a Warner Bros. Discovery posicionou uma mudança de nome deixando a HBO para preservar o que há de especial na marca HBO. Exatamente, porque o nome HBO, quando você coloca a HBO Max, qualquer coisa que saia no streaming está no nome HBO, porque está dentro do HBO Max, né? Então sai uma série paia, uma série muito ruim, vai estar no colo da HBO Max. Não está no colo da HBO especificamente, mas do streaming HBO Max. Então faz sentido, não é uma loucura. Eu vi o pessoal desesperado, como assim, não faz sentido de nada a ver. Realmente, cara, HBO é uma marca que é um selo de qualidade, gente. Você colocasse, sei lá, Lucas Filme Max da Disney e aí tem os filmes da Disney e, porra, não é Lucas Filme. O que está acontecendo? Entendeu? Eu acho que é, realmente, faz muito sentido isso que você está falando, porque existem vários conteúdos que não tem nada a ver com a HBO, que tem uma qualidade diferente de HBO e que saem lá e as pessoas pensam que é HBO e realmente pode diluir essa marca que é muito forte, porque hoje em dia, além de, quando a gente pensa em HBO, além de a gente pensar em conteúdo adulto, um conteúdo realmente mais, mais para as pessoas acima de 18 anos, tem também, vem na cabeça a qualidade dessas produções, que sempre são muito boas. Então, realmente, cara, você está associando coisas que não tem nada a ver com a HBO com a HBO. É bem legal você acessar o streaming. As séries da DC, por exemplo. A gente vai ver uma nova leva de séries da DC com o James Gunn, mas a gente tem um histórico gigantesco de séries da DC aqui dentro do HBO Max, que não são da HBO, né? Tipo, estão no HBO Max, mas não são da HBO. Acho que colocar um streaming chamado Max, talvez um Warner Max, um Warner Max seria perfeito. Eu acho que o Warner Max é legal, cara. Mas como há uma fusão de Warner Bros e Discovery, há essa fusão das duas empresas, existe uma decisão aí de por que a gente vai privilegiar um e não privilegiar o outro, saca? Por mais que a gente entenda que o nome Warner é centenário, né? É um nome que completa esse ano de 2023 100 anos. É um nome muito forte, muito forte. Seria perfeito para ter um nome de streaming. Porém, como aconteceram fusões de empresas, não tem como chamar de Warner, sendo que existe um... O CEO da Warner Bros Discovery é uma pessoa da Discovery, entendeu? Que veio da Discovery. Então, faz sentido, faz total sentido ser Max e aí eles... A gente tem uma equipe muito boa para aprender como vender isso daí e fazer com que as pessoas entendam o que é HBO, todo o conteúdo de HBO, todo o conteúdo do DC, todo o conteúdo do Warner, todo o conteúdo de Discovery vai passar por dentro desse streaming. Podia todo mundo perder, né, Juras? E aí o troço só virar Max. Pronto, Max. Acabou, pronto, Max. Eu acho que essa é a quebra de braço que aconteceu e vai virar Max mesmo. É, porque se bota Max, pronto, cara, tá resolvido, ninguém ganhou, entendeu? Ficou uma marca neutra que pode agregar todos esses conteúdos, cara, vai ter uma aba do Discovery, vai ter uma aba da Warner, vai ter uma aba... Eles fizeram uma coisa muito legal aqui no... Deve ser um exemplo do Paramount, por exemplo. Paramount Plus tem o Showtime. O Showtime é tipo o HBO do grupo Paramount e não tá no título, né? Tá lá. É aqui, ó. A Paramount Global adotou a abordagem notavelmente diferente ao fundir Paramount Plus e Showtime empilhando os nomes uns sobre os outros para que Paramount Plus e Showtime não perdesse o apelo de nenhuma das marcas, né? Então, tem lá. Você acessa Paramount Plus e tem uma abazinha Showtime. Vai ver a série da Showtime com o próprio Dexta, né? Dexta faz parte do selo Showtime. É, igual na Disney, principalmente nos Estados Unidos que você consegue acessar a ESPN, você consegue acessar o conteúdo da própria Disney, você consegue acessar o conteúdo Marvel, que são estúdios separados, né? Só que todos dentro da mesma plataforma. Inclusive, a matéria ainda fala assim, ó. Quando o HBO se tornou um rolo compressor premiado nos anos 90 com Sede City e Sopranos, o slogan usado pelo marketing foi não é TV, é HBO. O novo lema poderia ser muito bem ser não é HBO, é Max. Aí, ó, Max. Pronto, pô. Max, cara, Max é perfeito, é curtinho, vem fácil pra cabeça. Só espero que não seja Max Plus, pelo amor de Deus. Aí não. Max Plus, não. Max Flix. Max Flix. É até difícil falar Max Flix, né? Ah, é. E Max, não sei se você lembra, mas Max vem de Cinemax, né? Que era uma marca também que a Warner comprou. que era também um cara de TV a cabo que a Warner comprou. Deixa eu ver se tem um Twitter chamado Max Oficial. Já existe um registro, obviamente, né? Isso aí é o Warner. Deixa eu ver aqui. Max BR Oficial. Não existe essa conta, né? Mas, enfim, né? Vai ser revelado muito em breve, né? E eu acredito que a própria Warner Bros. Discovery deve estar tentando adquirir os direitos do nome Max. Simplesmente Max. Imagina se eles conseguissem isso nas contas, né? Nas contas de Twitter. Porque isso também é importante, né? Como você vai fazer a sua divulgação? O Max aqui é o... É uma pessoa que criou em 2007 e tudo mais. Não posta tweets. Não, ele está atual. Está recente. Mas é um Max. É uma pessoa. Simplesmente uma pessoa, né? E aí... É um trabalho que eles vão ter que fazer aí, mas estamos no aguardo aí que daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai falar sobre essas novidades de ERIBIO. Me falamos sobre TBIO Max. O que é que você acha aí? Qual o nome deveria ser? Deveria ser Max mesmo? Warner Max? WBD Max? WBD Plus? Warner Bros. Discovery Plus? Nossa senhora. Warner Discovery... Nome próprio. Warner Discovery... Deus me livre. Tomara que não seja Max Plus. Tomara. Max Plus? Nossa, Max Plus é horrível. Vamos aguardar. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Obviamente, quando tiver novidades aqui, quando forem reveladas as novidades, sobre esse novo streaming, que vai ser a fusão de TBIO Max e Discovery Plus, a gente vem bater papo aqui com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.